A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O cor no ar que é você, desliga e vamos beber A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua Eu vim de tudo por você, comprou a nova TV, deixei a Sky Fiz o mercado de barão, comprei o carro a prestação Só pra você ser meu mozão e mais nada Seu namorado desconfiou, quando eu te chamei de amor Naquela ligação, me perguntou da traição Aí eu falei assim pra ele A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O cor no ar que é você, desliga e vamos beber A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O cor no ar que é você, desliga e vamos beber Diego Costa, o cantor apaixonado Esse é meu mais novo sucesso Eu vim de tudo por você, comprou a nova TV, deixei a Sky Fiz o mercado de barão, comprei o carro a prestação Só pra você ser meu mozão e mais nada Seu namorado desconfiou, seu namorado desconfiou, quando eu te chamei de amor Naquela ligação, me perguntou da traição Aí eu falei assim pra ele A gaia é sua, a gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O cor no ar que é você, desliga e vamos beber A gaia é sua, o chifre é seu, a dor é sua O cor no ar que é você, desliga e vamos beber Diego Costa, esse é o mais novo sucesso Eu sou da quebrada, eu venho do morro Amor tem um de sobra, mas eu ganho um pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Um milhão de seguidores nas suas redes sociais Só tem um coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso, meio de favela Ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boizinho do morro Ela apostou, ela sumiu pro povo Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Oh, 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 oh O ar movendo o peito e não do bolso Oh, 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 oh Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Eu sou da quebrada, eu venho do morro Amor tem um de sobra, mas eu ganho um pouco Ela é patricinha, tem uma condição legal Um milhão de seguidores nas suas redes sociais Só tem um coração pra oferecer pra ela E um beijo gostoso, meio de favela Ela gostou, ela pediu de novo Virou na pegada do boizinho do morro Ela apostou, ela sumiu pro povo Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Oh, 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 oh Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Oh, 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 oh O ar movendo o peito e não do bolso Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Itdivulgações.com.br Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro Juntou a blogueirinha e o boizinho do morro É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Corrido e coxinha Nem pisa em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Os contatios já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera É que agora eu só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Corrido e coxinha Nem pisa em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Os contatios já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Corrido e coxinha Nem pisa em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos Os contatios já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Eu tô com pressa Eu tô com pressa Alessio da mídia Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doento lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu voto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu voto Ela não vale um real Mas eu adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor Não pergunte por mim Vê se me esquece e some Se eu te ver de longe Vira a cara Finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doento lá no fundo Sem você eu não Consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu aposto Se ela bater o dedo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu voto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo Eu aposto Se ela bater o dedo Eu aposto Se ela bater o dedo Eu aposto Eu voto Ela não vale um real Mas eu adoro Eu aposto 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 Ele aumenta Ela born de você Eu aposto Eu aposto Quer me abandonar, beleza Deixa só o que for meu A toca que beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram o colo também quero Parece que deixei você sem opção Desfaz as malas porque vai ser impossível Você sair daqui A toca que beijei na fila do cinema O abraço que até hoje me faz suspirar A mão que escreveu o mais lindo poema Pra você ler naquele altar As pernas que me deram o colo também quero Parece que deixei você sem opção Desfaz as malas porque vai ser impossível Você sair daqui Sem coração Sem coração Sem coração Itdivulgações.com.br Diego Costa, o cantor apaixonado Alessio da Mídia Na batida perfeita Mas hoje não dói mais Tanto fiz Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tentem te dizer Mas eu já superei você Alessio da Mídia O moral das atualidades O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama você fez tanta falta E o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Já foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Sim, tente dizer, mas eu já superei você Já doei, mas hoje não dói mais Itdivulgações.com.br Diego Costa, o cantor apaixonado Alessio Damiqia, na batida perfeita Por favor, não beija outra boca na minha frente não Respeita aí o luto do meu coração Que ainda não te superou É que só de imaginar você Nas preliminares do sofá você Virando o olho pra outro na hora H É melhor nem pensar É que não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho É que eu não tô querendo me autodestruir Deixa pelo menos o meu coração te esquecer Mais um pouquinho Respeito no fim Alessio Damiqia, na batida perfeita Alessio Damiqia, na batida perfeita O moral das atualidades Alessio Damiqia, na batida perfeita 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 itdivulgações.com.br Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Diego Costa, o cantor apaixonado Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do amor, do família, amigo Pra estar com você Num momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Pensou só em você Eu acreditando no nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Não vou mais implorar teu amor Eu juro que vou te esquecer Pois pra mim nossa história acabou Eu passei por cima de tudo Esqueci do amor, do família, amigo Pra estar com você Num momento em que eu mais precisava Você virou a cara pra quem mais te amava Pensou só em você Eu acreditando no nosso amor Não vou ficar chorando Por quem não me amou Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Hoje eu vou pro bar, vou tomar uma cerveja Pra ver se te arranco do meu coração Cada gole que eu tomo sentado na mesa Arranca a tristeza e a solidão Cansei de chorar por você Não vou mais implorar teu amor Diego Costa O cantor apaixonado Esse é meu mais novo sucesso Alessio da Mikiá Na batida perfeita Meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer Tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar Tem moda pra chorar, tem moda pra tudo Só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Itdivulgações.com.br Diego Costa, o cantor apaixonado Esse é o mais novo sucesso Alessio Tamica, na batida perfeita E você fez, usagerei um perfume pra te pressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou, atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas o coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te bendito Alessio da Mítia Moral das atualidades E você chegou, atrasadinha Mas tava linda Minha boca calou Mas o coração gritou por cima E vai na fé, aposta nela Que ela é uma boa menina Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom Vamos pular A parte que eu peço Aquele vinho do bom A taça não merece tirar seu batom Deixa comigo que pra isso eu tenho dom E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo pronto Hoje eu te vejo pronto No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Lembro quando você dizia Vou desligar porque ele chegou E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo Com a sua boca Tá bom que eu acertei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo E a gente foi se envolvendo Perdendo o medo Não tinha lugar Não tinha lugar e nem hora Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do seu te amo É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo Com a sua boca Tá bom que eu acertei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo Com a sua boca Tá bom que eu acertei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo Com a sua boca Tá bom que eu acertei por um instante A verdade é que amante Não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Uma partida perfeita Esqueci o caminho de casa Já não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando mal teu ombro Sem deixar meu amor Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô num estado que eu não queria Eu não sabia a falta quem fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mal Se eu tô sofrer o coração tá namorando Se eu tô sofrer o coração tá namorando Eu não sabia a falta quem fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mal Se eu tô sofrer o coração tá namorando Alessio da Pintia Moral das atualidades Eu não tô nem me reconhecendo Esqueci o caminho de casa Já não uso minha cama faz tempo Eu tripliquei o tanto que eu tô bebendo Chorando mal teu ombro Sem deixar meu amor Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma hora ou outra Tô num estado que eu não queria Eu não sabia a falta quem fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mal Se eu tô sofrer o coração tá namorando Eu não sabia a falta quem fazia Até que eu queria alguém Mas quem diz que eu mal Se eu tô sofrer o coração tá namorando Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Era mais fácil ter beijado Aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha dor Só enchendo a casa Por que que eu não quis passar Meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto Pra beber Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Era mais fácil ter beijado aquela boca Mais cedo na balada Era mais fácil ter ficado com minha dor Só enchendo a cara Por que que eu não quis passar Meu telefone pra ninguém Outra vez Por que que eu corri pro banheiro Quando alguém falou seu nome E chorei, chorei Parece que eu ainda não tô pronto Pra viver Pra sair Pra viver Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração nem eu Nem meu coração nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração nem eu Nem meu coração, nem eu Ainda sou tão seu Adivinha quem ainda não te esqueceu Nem meu coração, nem eu 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 Caça, briga, atoa e adora Passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Em assuntos nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça É, eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de mirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu disse hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rancou a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Em assuntos nada a ver, você quer me provocar Quer me fazer ciúme de graça Eu não sou de retrucar Eu não sou de retrucar Mas eu vou descontar Naquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de mirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu disse hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rancou a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, você vai sentir na pele o que é passar raiva Vou dar o meu melhor na cama de mirraça Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Eu disse hoje, não sobra cabelo arrumado na cabeça No rumo do seu quarto hoje rancou a telha Quando você for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Alô, respira fundo que a notícia não é boa Alô, infelizmente ela envolve outra pessoa Se que vem me julgar Se que vem me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Uou, uou, uou Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais ruim um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Se que vem me julgar Se que vem me julgar Não é papel de homem Acabar com a vida de alguém assim por telefone Uou, uou, uou Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais ruim um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Desculpa se eu tô sendo um idiota Pior seria bater na sua porta Correr o risco de não te dizer Que o melhor pra mim hoje não é você E eu sou só mais ruim um milhão Sendo covarde numa ligação Mas te garanto não foi erro seu A culpa foi de um amor que entre nós não aconteceu Alô Respira fundo que a notícia não é boa Alô Itdivulgações.com.br Diego Costa O cantor apaixonado Nem vou começar a falar A sua cara tá entregando o que aconteceu Não canso nem vou cansar Tá tudo bem, tô sempre aqui pra quando precisar Quando ele te xingar Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala bem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo bebê Com ela é de tristeza E comigo é de prazer Chora no meu colo bebê Deixa que eu cuido Cuido de você Chora no meu colo bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Quando ele te xingar Eu te chamo de meu bem Quando ele te evitar Você me liga e fala vem Que eu vou correndo te salvar E se ele te fizer chorar Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Então chora no meu colo, bebê Deixa que eu cuido, cuido de você Chora no meu colo, bebê Com ele é de tristeza e comigo é de prazer Então chora, bebê Itdivulgações.com.br Diego Costa Falando de amor Um grande abraço pra minha mamãe Precisei de mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada E de uma só errada, perdi você Eu levei tanto tempo pra te apaixonar Em um minuto só, perdi você E de uma só errada, perdi você Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Curri-se, né? Curri-se Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por umas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa Agora dorme com essa Conheço alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou um grande amor por um instante Curri-se, né? Curri-se Mas eu troquei Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por umas vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração, me fala Como é que você faz um negócio desses? Trocar um pra sempre por umas vezes Ela falou que não quer mais conversa E agora dorme com essa E agora dorme com essa E agora dorme com essa Gente que vai dar uma volta Vem me ver É uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ele Mas me sinto culpado Primeiro que ninguém vinha tá aqui Segundo, sei, não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Tem pior que eu, você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você Primeiro que eu, ninguém vinha tá aqui Segundo, sei, não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas falo sim Bem pior que eu, você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Bem pior que eu, você Que não deixa ele e nem deixa de me ver Bem pior que eu, você Desconta a sua raiva em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você